bom dia gente linda maravilhosa essa plantinha ela tá mudando as florzinhas eu acho pra mim ela é por clima no verão roxinha agora como de manhãzinha faz frio aí ela tá mudando a sozinha ó agora é branquinha bom eu não sei se realmente é assim né bom dia gente boa tarde boa noite quem estiver me assistindo e a polêmica só comendo conversando talvez eu como uma torta aqui tão gostosa gente não acontece porque eu quero emagrecer tirar essa barriga ó gente tem vários é máscara de coisa de bambinho de crianças só assim só assim só só quase quase me faço assumir a far da cantar é sim 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 figurou pepe procurando pepe Segundo me me lancia o meu pomodoro. Eu vi se o Pepe está aqui. Pepe está ali, Pepe. Está ali o Pepe. Está, está, está. Pepe! Pepe! Cabri, tchau! Alora? Tchau! Trabalhando muito? Trabalhando muito? É isso. Ah, é água quente. Aqui é a cozinha, gente. Aqui é a cozinha. Uma vez assim, ao mês, tem festa. Então, aí começa a partir de junho. Junho, julho, agosto e setembro. Acho que setembro não tem muito, não. Acho, acredito que não. São três meses só. A gente está com a música, não é? Porque a música é dali, ó. Que vem. Aí, então, tem a festa do peixe, a festa da polenta, né? É isso e vai. Está fazendo música ali, ó. Está fazendo música. Eu vou ter que... Ó, gente linda, maravilhosa. Estou aqui na festa. Do lado, o cedrinho. Aqui deu filho. Né? Bom dia, lindas, maravilhosas. Tudo bem, lindonas? Quem é novo no meu canal, que está chegando agora assistindo o meu canal. Meu nome é Tirlene. Vivo na Itália. Né? Vivo na Itália e... E quem é novo, viu, gente? Começa dando seu joinha. Aí, se inscrevendo no meu canal. Né? E eu sempre, eu... Amostro o meu dia a dia. Né? E também é... É... Fazendo vídeo de... De almoço. Né? Jental. Então, é isso aí, gente. O dia hoje está assim. Numbrado. Está a 18 graus. Viu, gente? Eu não estou com roupa de frio. Estou com essa roupa de magra aqui. Está a 18 graus. Não sei nem se... Está frio demais ou não. Se estiver muito frio demais. Eu tenho uma blusa aqui atrás. Uma blusinha de lana. Está no brado mesmo, gente. Claro. Oi, gente linda maravilhosa. Tudo bem? Eu estou aqui num... Num pequeno centro comercial. Eu vou... Nesse aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou no mercado. Tem um mercadinho aqui dentro. Tem umas lojinhas. Aí, eu vou lá. Vou dar uma olhadinha. E depois... Se der para fazer vídeo, eu faço vídeo, viu, gente? Vou lá agora. Eita, eu preciso comprar um negócio desse aqui. É 3 euros. 3 euros, ó. Para botar na cozinha. Depois eu venho aqui, hein. E venho... Ai, estou com vontade de mijar. Achei que estava no banheiro. É no outro lado. Eita, gente. Vou desligar aqui. Gente, eu vou aqui no NH. NH Homer. Tem produtos para casa, né? Entendeu? Aqui, cada decoração bonita aqui. Eu vou disfarçar aqui. Se eles verem que eu estou... Se eles verem que eu estou... Fazendo vídeo assim, eles reclamam. Olha a coisa linda, ó. Não é lindo, né? Queria trabalhar no lugar assim. Olha os tapetes aí por metro. São tapetes aqui por metro. Eu achei lindo isso aqui, ó. Tem corujinha também. Deixa eu ver aqui. Olha que gracinha, gente. Para pendurar, olha. Olha que gracinha. Olha que decoração linda. Vem outono. Tem muita gente que vende esses galhos secos assim. Vende para fazer regra de Natal, né? Bota no jarro grande assim e vende regra de Natal. Deixa eu ver aqui. Mudou a posição. Vou botar. Aqui. Aqui. Outro canto. Olha. 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 Mal. Mal está chegando o Natal. Ele já está começando a colocar. Olha. Coisa de Natal, olha. Está vendo? Olha. Coisa de Natal já está começando. Para vender logo. Coisa minha, né? Aí, eu comprava essa estrela aqui, ó. Lindo. Essa estrela grandona. E é barato, viu, gente? Deixa eu ver quanto é que é essa estrela. Coisa de Natal, olha. Aqui. Olha. Ah, ela está em busca de um saldo gente, ó. Não tem preço não ainda. Olha. Deixa eu ver. Não sei. Aqui tem preço. Ela tem uma luzinha, gente. Olha. Olha. Deixa eu ver. aqui tem uma pilhazinha aqui tem uma pilhazinha aqui tem uma pilhazinha acho que não tem ela peraí deixa eu ver tem ela deixa eu ver aqui então gente já começou dando seu joinha se inscrevendo aqui no meu canal ativa o sininho viu gente para receber as notificações porque se não ativar o sininho não recebe as notificações porque cada vídeo que eu colocar vai vai recebendo então é isso ai viu gente to aqui para casa e daqui a pouco já é 5 horas da tarde e vou ver se eu como hoje hoje a noite com o produto eu vou ver se eu faço vídeo de culinária culinária entendeu fazer culinária fazer as coisas é bom né é bom né então eu vou ver se eu faço culinária italiana né é comida italiana doce italianos as coisas saborosas tudo italiano mas para fazer tem que ter o ingrediente né gente para fazer então né melhor é melhor é melhor melhor sim então então gente até o próximo vídeo dando sempre seu joinha um beijo a todos vocês compartilhe compartilhe o vídeo sempre compartilhando viu tchau tchau gente linda maravilhosa tudo bem com vocês eu cheguei é coloquei as coisas em ordem entendeu e depois eu tive que fazer é pasta o meu marido quis comer pasta né pene aquela pasta pene então gente eu tava pensando o seguinte eu tava pensando em fazer vídeo de culinária uma vez na semana sobre a cozinha italiana né culinária italiana uma vez na semana fazer pra vocês ver aí né fazer um vídeo só de comida receitas italiana vou mostrar pra vocês deixa eu pegar meu óculos aqui por exemplo é pode ser vários tipos de comida entendeu por exemplo como eu já sou craque no negócio de risoto risoto eu tenho aqui livros de receitas de risoto né aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer assim risoto como é que é entendeu tem vários tipos de risoto tem risoto de frango risoto de carne risoto de legumes né vários tipos de fungo de formaggio rádio então gente aí eu faço um dia risoto outro dia pasta entendeu aí eu vou mostrar pra vocês como é que é e também é doces né fica assim é doces italiano né aqui ó comprei essa revista essa revista aqui ó coutinho né é daqui da itália tem prostata que é um adulto tem um monte de coisa né tem aqui tem pra fazer comidas diferentes né comida vegetariana também tem aquelas tortas de figo tortas de mirtilo vários tipos de tortas torta doce torta salgada entendeu gente aqui tem essa aqui ó de fruta de fruta as tortinhas de fruta assim do próprio Renan parece um empado empado um grano de coisa assim então tem tem vários tipos né tem assim ó né então eu vou ver se eu faço de figo você já viu aqui de figo aquela frutinha né aqui ó não sei se vocês vão ver figo é figo aí né gente aí tô pensando de fazer aprender de como fazer extratomato pomodoro essas coisas que eu vou ensinar pra vocês também como é que se faz né também e também doces gente cada doce deliciosos olha então eu vou fazer o seguinte uma vez na semana né aí eu faço tem esse livrinho aqui também gente o vídeo caiu porque tava shape aí eu tenho tem esse livrinho aqui tem vários tipos de você fazer é pasta né pasta de todos os gostos então eu vou fazer a mostra assim pra vocês entendeu entendeu pra poder fazer ó tem várias receitas diferentes entendeu aqui são várias receitas que é tudo escrito italiano viu gente agora eu tenho que ver olhar direitinho fazer a tradução né tem um monte de coisa tem lasanha né tem torta tem um bom uma casa de coisa aqui né deixa eu ver aqui aqui nas pastas gente muita coisa gostosa viu gente muito gostosa gostosa então é isso mesmo viu gente tem aqui tem essa aqui ó culinária vegetariana também né pra vocês fazer também pra mostrar pra vocês também tem muita coisa boa aqui tem essa torta salgada aqui ó muito gostosa aqui tá vendo gente essa torta salgada aqui e tem esses crepe tem crepe tem um monte de coisa gente então eu vou fazer assim uma vez na semana eu vou fazer esse vídeo um vídeo só de culinária eu não sei quando esses vídeos vai cair se é de segunda se é de terça se é quarta quinta se é sexta eu não sei entendeu gente então vou fazer uma vez na semana eu vou fazer esse vídeo então beijo pra vocês sempre dando o seu joinha e sempre ativando o sininho não sei se é nesse lado de cá é se inscrevendo ativando o sininho não sei se é nesse lado de cá ou no lado de cá também não sei né gente no telefone não sei agora esse aí eu não sei esse quarto então até o próximo vídeo né beijo a todas vocês mulheres tchau 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 boa gente linda maravilhosa tudo bem com vocês eu tô aprendendo eu tô aprendendo a fazer um vídeo de culinária italiana é uma vez na semana então vai lá no meu canal é se inscreva ativa o sininho para receber as notificações porque uma vez na semana vou fazer culinária italiana então vai lá se inscreva ativa o sininho para receber as notificações sempre dando seu joinha tá bom lindas um beijo a todas tchau tchau